Hoje é dia 14 de julho, estamos com Rafael, estamos no início da terceira sessão, ou seja, foi feito duas sessões, vamos ouvir dele, porque veio pra cá, e depois duas sessões, quais são as melhoras que ele teve? Então, eu posso dizer que eu vim aqui com as queixas principais que foi do zumbi, da insônia, um pouquinho de depressão, ainda vim, mas assim, em relação até ao meu zumbido, ele já tá ficando bem distante já, ele já melhorou quase que metade, somente com duas sessões já, hoje a gente tá indo pra terceira, ele já teve uma melhora significativa, quanto a minha insônia, eu ainda tô conseguindo dormir um pouquinho, tô acordando no meio da noite, não tô pegando mais um sono, mas eu ganhei mais uma horinha, quase duas de sono já, eu sinto que o tratamento tá fazendo uma grande diferença pra mim também, é o que eu posso dizer, e tem expectativa de continuar aí por longas sessões, né, que milagre não se faz, é trabalho e... Tá, e conte pra gente, antes você procurou qual tipo de tratamento? Em relação ao meu zumbido, eu procurei o otorrino, né, porque há muitos anos atrás eu tinha zumbido, mas era por conta de acúmulo de cera e coisa e tal, aí eu procurei o otorrino dessa vez, ele falou, não, cera não tem, né, que na época eu tinha feito uma lavagem, né, não é cera nem nada, aí ele me receitou remédio, foi feito exame de audiometria, nada foi constatado, e os remédios que me foram receitados também não teve diferença, assim, não sumiu nem diminuiu o meu zumbido. E foi onde eu procurei aqui a acupuntura, aqui com o professor Tissai, pra ver se ele consegue solucionar, e parece que a gente tá caminhando legal aí, rumo à solução desse zumbido, inclusive da minha insônia também. Ok, então... É o que eu posso dizer até o momento, e fizemos duas sessões. Tá, então...